Boa noite, o governo do Ceará lança Centro de Inteligência do Nordeste O sistema vai concentrar no Ceará todas as informações das organizações criminosas nos nove estados da região O Centro de Inteligência do Nordeste vai reunir todas as informações em Fortaleza Escolhido entre os nove estados da região, o Ceará passa a contar com a integração dos órgãos de inteligência federal e estadual Todos os governadores abriram mão dos seus estados para que esse centro pudesse, em nome do Nordeste Compreender que esse equipamento não vai servir só ao Ceará, mas vai servir ao Nordeste brasileiro e servir ao país E mais do que isso, servir à população que hoje clama por segurança e por paz O lançamento do Centro de Inteligência do Nordeste foi feito pelo ministro da Segurança Pública Raul Jugman reforçou que o combate ao crime organizado deve ter mais investimento E a parceria entre os estados, o primeiro passo, foi dado A experiência no Ceará vai possibilitar outros centros pelo Brasil O Centro de Inteligência do Nordeste vai reunir representantes de todas as polícias do Nordeste Juntamente com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a ABIN e a SENASP Estarão aqui integrados, reunidos dentro de um centro integrado de comando e controle Voltado para a inteligência, voltado para chegar ao comando do crime organizado Aos seus arsenais e os seus recursos Para esse Centro de Inteligência do Nordeste vão ser investidos 2 milhões de reais O funcionamento desse centro deve ter início no segundo semestre de 2018 Os estados da região Nordeste é que vão ficar responsáveis pelos servidores Juntos com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e também a Agência Brasileira de Inteligência Para os trabalhos no Centro de Inteligência, os estados do Nordeste vão fornecer todo o efetivo humano Vai ficar a cargo dos governos estaduais a manutenção dos servidores e gerenciamento O recurso para contratação ou para manutenção de pessoal será arcado pelos estados, inclusive do Ceará E o governador já disponibilizou um prédio para que nós possamos lá nos sediar Toda a inteligência a ser instalada no Ceará foi consenso entre os estados da região Nordeste As condições estruturais e operacionais foram decisivas O sistema defendido pelo governador do Ceará para combater as organizações criminosas Contou também com o apoio do Congresso Nacional Defendo que não tenhamos apenas o combate ao crime que já aconteceu Mas sim a prevenção do crime que poderá acontecer O que nós estamos fazendo aqui hoje é dando ao Ceará, dando ao Nordeste brasileiro A oportunidade de integrar as suas inteligências que todos nós estamos clamando no Brasil